Certinho? Olha só, rapaz! Buena! Tá ligado o microfone do Piazito ali? Vamos ver. Aí! Como é que tá, rapaz? Bem, obrigado, senhor. O senhor é o seu Gustavo? O senhor é da Janete e do Gilmar? Sim. E a irmã, como é que é o nome? Giovana. E o amigo tem quantos anos? Ele. Não, tu tem quantos anos? Treze. Treze? Quase da minha idade, eu tenho quatorze. E vamos tocar e cantar o que aí? Batendo água. Sim, mas hoje tem sol, não tá chovendo? É aquele chamamé bonito? Sim. Tá bem. Tu vai cantar ou é ele que vai cantar? Os dois. O nosso amigo ali é do Cordeiro, né? O teu como é que é? O Everson. Então tá bem. Eu já falei demais, eu não canto nada. É com vocês aí, então. É a Mateada. É as mães aos trabalhadores e essa gurizada mostrando o talento, soltando a voz. Vamos lá. Meu poxa em poxa, lojuras batendo água E as águas que eu trago nele eram pra mim Asas de noite, meus ombros sobrando casa Longe das casas, longe das casas ampliadas Barre capim Faz tempo que eu não embalo o meu poxa inteiro Nem abro as asas da noite pra o sol de abril Faz muitos dias que eu venho arrancando o tiro Longe das casas ampliadas Troca o copasso de orelha cada pisada No mesmo tranco da varja que se encharcou Troca nas abas sombreiras que em outros ventos Cortar as chuvas de agosto que Deus mandou Troca o copasso de orelha cada pisada No mesmo tranco da varja que se encharcou Troca nas abas sombreiras que em outros ventos Cortar as chuvas de agosto que Deus mandou Eu saio do carro da noite, o céu escuro E tudo que a noite escuta é seu clare De patas batendo na água depois da varja E você tá de espora no mesmo trim Falta a distância de pago e sobe a cavalo Na mesma ronda de campo que o céu deságua Segundo o rumo de rancho das quatro patas Corta-se o mundo na espora tendo água Porque sem estrada me cobra, pago o seu preço E desabri meu carrinho pra meu sustento Mesmo que o mundo desabe no tempo feio Sei o que as asas do poxos trazem por dentro Porque sem estrada me cobra, pago o seu preço E desabri meu carrinho pra meu sustento Mesmo que o mundo desabe no tempo feio Sei o que as asas do poxos trazem por dentro Vamos aplaudir, vamos aplaudir É os nossos amigos aí, né? O Emerson Emerson, Cordeiro e Gustavo Zanini Deu ou tem mais outro? Deu? Tá bom Obrigado Gurizada Medonha Faceira do nosso Jaguari